O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão de pinho germicida, bactericida, muito simples e fácil de fazer. São 21 litros de muita economia. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu só deixei 15 litros de água em temperatura ambiente e nós vamos acrescentar aqui 7 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, gente, é bactericida, germicida, fungicida e é um ótimo agente de limpeza e ele vai ajudar a regular o pH do nosso sabão. E já vou acrescentar também 200 gramas de açúcar. O açúcar, gente, ele vai entrar aqui com uma glicerina, ele também é ótimo pra limpeza, tá? Eu já gosto de colocar o açúcar direto, mas se você quiser fazer a glicerina caseira, pode fazer também, tá? Não tem problema. Cada um coloca na forma que achar melhor. Eu gosto de colocar assim. E vou misturar bem até que eu dissolva esses dois ingredientes por completo. Usem luvas, máscaras, tá, gente? Seus materiais de proteção e façam em local arejado. E o bom desse bicarbonato, gente, é que ele dissolve rapidinho, porque tem uns que demoram pra dissolver. Aí, já está todo dissolvido. E agora, eu vou reservar essa parte pra gente passar pra outra parte da receita, tá? E aqui na minha bacia, eu vou colocar um litro de óleo. Eu estou usando, gente, o óleo novo, porque esse sabão foi um pedido que a pessoa quer pra lavar roupa. Então, geralmente, eu gosto de usar óleo novo pra não deixar vestígio, né, de cheiro de óleo. Mas se você tiver o óleo usado, também pode fazer com o óleo usado. E agora, nós vamos acrescentar um litro de álcool. Eu estou usando o etanol. Se você tiver o álcool acima de 92, pode usar. O 70, pode usar. Mas, quanto maior for a porcentagem, melhor fica o seu sabão. Eu gosto de fazer com o etanol. Tem até receita com o álcool 70 aqui, mas eu prefiro o etanol, tá, gente? E eu já misturei bem. E agora, gente, aqui eu tenho 200 gramas de soda, 99%, em 200 ml de água. Nós vamos colocar aos poucos e misturar bem. Se você for usar soda líquida, você vai usar 400 ml de soda, tá? Nós vamos fazer um sabão a frio. Ele vai dar o ponto bem rápido. O meu óleo está morno. E percebe que ele começa a mudar de cor. E essa receita, gente, foi pedido da seguidora Ellen. Que trouxesse uma receita com um litro de óleo. Então, atendendo o seu pedido, Ellen, estou trazendo aí uma receita, tá? Aí, nós vamos misturar. Não pare de misturar. Vocês percebem que ele começa a criar uma nata. Olha só, ele dá o ponto bem rápido, gente. Vocês vão ver. E se ele subir e começar a dar uma espuma aí, vocês colocam, né, ferver. Coloca um pouco de água aí do lado pra vocês colocar. Mas aqui já tá quase no ponto. Vou misturar mais um pouco. É muito simples de fazer, gente. E o bom é que você não vai gastar gás, né? Não vai gastar fogo aí pra fazer a sua receita. Olha só, ele já começou a dar o pontinho de vela, ó. Quando você sacode a colher e ele não solta daquele fio, é porque já está dando ponto. Mas eu vou misturar mais um pouquinho. E tem que ficar atento, tá, gente? E aqui, agora, eu já vou começar a acrescentar água. Eu vou colocar um litro de água em temperatura ambiente. Aí, eu estou colocando água aos poucos e vou misturando bem. Aí, você não para de mexer. Então, criou aquele pontinho, aquele fiozinho, já pode começar a colocar água. Se vocês quiserem misturar mais também, quanto mais vocês misturarem, melhor. Mas aí, vai dar uns gruminhos, depois vai demorar um pouquinho pra dissolver. E se você quiser fazer também em ponto de massa, né? Deixa dar aquela massa e colocar água fervendo, também pode. Mas eu vou fazer assim, que é mais fácil e rápido de fazer. Agora, gente, nós vamos passar a nossa mistura pra essa bacia aqui, tá? Lavar bem ela aqui pra aproveitar. E agora, nós vamos misturar bem. Agora, gente, eu estou acrescentando 200 ml de alvejante. Se você não tiver o alvejante, eu estou usando sem cloro. Você pode usar água sanitária, tá? Que vai ajudar muito aí a potencializar o nosso sabão e na limpeza também das nossas roupas, no nosso piso, né? No que você for usar aí. Aí, você mistura bem, tá? O segredo pra você ter um bom sabão, gente, é você misturar bem. Agora, eu vou acrescentar, gente, 500 ml desse pinho sol. Ele elimina 99,9% de bactéria, tá? Eu vou usar os 500 ml. Você pode usar, esse que eu estou usando é o original, né? O tradicional. Tem ele de lavanda, tem o citros. Ou você pode usar qualquer pinho sol, qualquer desinfetante da sua preferência. Eu estou fazendo um sabão de pinho bactericida. Então, fica a critério, tá? E agora, é só misturar bem. Agora, aqui na minha vasilha, eu tenho 1 litro de água e eu acrescentei 5 colheres de sopa de sal, bem generosa, bem cheia. E nós vamos acrescentar aos poucos e misturando bem. O sal é ótimo conservante, é ótimo na limpeza e vai ajudar a espessar o nosso sabão. Mas você tem que ir colocando aos poucos, tá, gente? E misturando bem. Não coloca de uma vez, não. E ele já começa a engrossar. Então, ele entra aqui como espessante. Misturar aqui, porque ele não dissolveu por completo. Você pode fazer até uma base, se não quiser... Usar, né, algum outro produto, serve como base. Aproveitar aqui pra não desperdiçar nada. Agora, nós vamos dar aquela misturada, né, pra agregar bem aqui. Já misturei bem. Agora, gente... Eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque, de repente, você quer usar como base, aí você não vai colocar corante. Se você quiser deixar dessa cor também, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um corante, que é opcional, tá, gente? Isso fica a critério. Aí, eu vou colocar um pouco de corante. Eu vou usar um corante amarelo. Vou tentar colocar ele que dá a cor do meu pinho. Aí, eu vou colocando aos poucos e misturando bem. Gente, esses corantes são top, porque você pode usar eles em qualquer produto que você fizer. E vai misturando bem, tá? Olha só que lindo. Você coloca só um pouquinho, ele já dá aquela cor. Vou colocar só mais um pouquinho. E a Pandora resolveu latir, né, bem agora. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque eu gosto de aguardar entre 12 e 24 horas, pra ver como que vai ficar consistente. E aí, eu vou colocar um pouquinho mais 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 um pouquinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto